Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxugar as cores Deixa eu voar, deixa eu voar as várias fases e estações que levam um momento O pensamento vem devagar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Para não me entregar as loucuras que me levam até você Me fazem esquecer que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos e sinto a emoção que nascerá Quando você olhar o universo conspira a nossa dor Agora você pensa, você meu amor, eu sempre vou te amar Mas talvez você não entenda dessa coisa de fazer o mundo Acreditar que meu amor não será passageiro Não deixa eu voar. Não deixa eu voar. Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Até o mundo acabar